A partir de agora, você vai assistir ao DVD Desenho da Editora Scala, segundo o método de Mozart Couto. São três DVDs com explicações práticas que permitirão o acompanhamento passo a passo do material impresso. O professor Rodrigo Cardoso lhe ajudará com dicas super explicativas para que você aprenda a desenhar natureza morta, paisagens, casarios e retratos, figura humana, animais e ainda noções de luz e sombra. Neste DVD, as aulas serão sobre natureza morta e paisagens. Desejamos a você um excelente aprendizado. Lembrando que o desenho é uma arte que, independente do seu talento natural, requer muita dedicação. Boa aula! Música 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 Música